Música Bem vindos a mais Chapa do Presto E no programa de hoje Vamos falar sobre a série Defensores Ela Foi lançada na última sexta-feira Na verdade na sexta-feira da semana Semana passada Então já passou Já tem uma semana Pra quem queria, mesmo pra quem queria Assistir um episódio por dia Que eu acho difícil Mas já deu pra assistir ela inteira Que não assistiu Eu vou tentar não contar nenhum spoiler Eu vou Nesse vídeo só Falar brevemente sobre o que foi a série Sobre o que eu achei Que foi Defensores Bem Essa série Ela é bastante esperada Desde 2014 quando foi anunciado Que a Netflix ia fazer Várias séries Da Marvel A primeira delas Foi Demolidor Foi um sucesso Aí depois a gente teve Várias outras Outras séries Algumas esperadas Outras não Outras foram adiadas Séries que tiveram Crítica e público Com opiniões bem diferentes Algumas de forma mais unânime E algumas outras séries Foram criadas Por um sucesso inesperado Bem Até o momento A gente teve Jessica Jones Duas temporadas De Demolidor Punho de Ferro E o Luke Cage E foi anunciado Justiceiro Que brotou Da série do Demolidor Que ainda vai passar Esse ano E tá todo mundo esperando Bem Como eu disse Esse universo Televisivo da Marvel Ou Sobre demanda Da Marvel Porque no televisivo A gente tem Agentes da S.H.I.E.L.D. E agora Inumanos Em breve Esse universo Ele Trouxe bastante Bastante público Porque o pessoal Começou a ver Que as séries Da Netflix Elas iam Por um caminho Diferente Do universo Do cinema No cinema A gente tem Bastante aquela crítica Que os personagens Mesmo as histórias Elas são muito leves Qualquer Evento Grande E até Catastrófico Nos quadrinhos Ele é bem amenizado Nos filmes Que torna o filme Um pouco mais palatável Para um público Mais Amplo Existem suas críticas Eu acho que A fórmula Que é o que a gente Já chama Virou uma fórmula Narrativa Em todos os filmes Acabou Sendo Muito utilizada Ela tá cansativa Não sei o que vai ser Esse próximo Os próximos Que a gente ainda Tem o Thor Tem o filme Dos Vingadores E tem muitos Muitos outros Mas enfim O estilo De filmes Da Marvel Eles estão sendo Cansativos E eles são De certa forma Bobos Porque ele não aprofunda A psicologia De nenhum personagem Qualquer aprofundamento Ele é amenizado E não tem Muita consequência Nas séries Da Netflix O envolvimento E o peso dramático É muito maior Para todos os personagens E isso é visto Nesse fim Da primeira era De seriados Da Netflix Marvel Que é Defensores O primeiro episódio A gente já vê Esse peso Que as ações De cada um Que cada um teve No seu Seriado específico Resultou Na construção E na psique De cada personagem A história Ela é contemporânea Então Mais ou menos O momento Desde que cada um Teve seu próprio seriado Entre o final Do programa deles Até o começo De Defensores Passou-se alguns meses E esses meses Que passaram para a gente Na vida real Da audiência Também passaram Para esses outros personagens Então a gente vê Um Matt Murdock Que desistiu De ser o Demolidor E agora É muito mais focado Na defensoria pública Ele carrega o peso De não querer mais Ser um herói Porque ele perdeu Electra Porque ele colocou Os amigos dele Em perigo A Jessica Jones Continua bebendo O máximo que pode Ela Evita O máximo De contato humano Ela é bem Bem agressiva A qualquer contato humano Mas Alguns personagens Conseguem Penetrar Nesse campo De força Que ela faz O Luke Cage Ele tinha sido preso E ele O começo Do seriado O primeiro episódio Vai mostrar ele Sendo solto E voltando Para o Harlin Tentando se Readaptar A vida No Harlin E O Punho de Ferro Que foi a última série Que a gente viu Ele está Pelo mundo Tentando caçar Os O tentáculo Tentando acabar O tentáculo Que destruiu A terra natal Dele Ou a terra Que ele foi Treinado Mas ainda Com aquele peso Da responsabilidade Que por culpa dele Toda Kung Lung Foi destruída No último Nos últimos Momentos Do seriado De Pelo menos Ele só viu A destruição E a morte Das pessoas Que teoricamente Ele jurou Proteger E Esse é o Quadro psicológico Desses personagens E aí então O primeiro O primeiro episódio O primeiro e o segundo episódio Vai servir Para a gente Entender Quem são Esses personagens Qual é o Que situação Que eles se encontram E começar A reunião De cada um Primeiro em duplas Eles vão se encontrando Investigações Que cada um Está desenvolvendo Acabam Se Se interligando Até que eles se encontram No final do terceiro episódio E a gente tem Uma cena de ação Bem interessante É engraçado como Os arcos São Foram oito episódios De De No seriado Menos Do que o comum Que são Treze Nas séries Da Netflix Pelo menos Nas séries Da Marvel Da Netflix Então deu para contar Uma história Um pouco mais concisa Um arco Um pouco mais fechado Embora Ele tenha Barrigas Narrativamente Ele funciona Com os episódios Pares Mostrando a situação Dos personagens E mostrando Uma tentativa De interação E desenvolvimento De cada um E os episódios Pares O dois Quatro Seis E oito Voltados Mais para a ação É engraçado Como eles Criaram Esse ritmo De ida De subida E descida No ritmo Narrativo Na ação Desenvolvida De uma forma Interessante Mas ela é Cansativa O desenvolvimento Da história Podia ter Tirado Dois episódios Contado a história Só em seis Um arco De seis De seis episódios Ia ser Mais ágil E menos Enrolação Acaba Alguns diálogos São Muito didáticos Querendo mostrar Realmente Quem é quem O posicionamento De cada um Eles são Insistentes Algumas ideias Que já são Já foram Mencionadas E você já sabe Qual o posicionamento De cada um Eles são Reiterados Diversas vezes Tornando a história Um pouco cansativa Para quem está Assistindo Acaba Se cansando E querendo Deixar para depois Num seriado De televisão Onde você Assiste Cada episódio Você assiste Um episódio Por semana É interessante Você ter Essas Essas retomadas Mas No sistema Netflix Onde a maioria Das pessoas Assiste De uma vez Só Oito episódios Dá Seis horas Deve dar Uma seis horas Sete no máximo De De vídeo Quer dizer Dá para assistir De uma vez Só Em uma Duas vezes Foi lançado Na sexta No sábado Domingo Quem Realmente gosta E acompanha Esse seriado Já Já assistiu Então você ter Diálogos Que reiteram A mesma A mesma ideia Várias e várias vezes Prejudica O próprio desenvolvimento E o interesse Do espectador Então acho que isso É problemático Os A história vai ser Centrada no tentáculo Os vilões principais São os Os manda-chuvas Dessa Dessa organização Que Para mim Foi criado Toda uma aura Do Consa Como o tentáculo É super Fadão E é Super Perigoso Nos Seriados do Demolidor No seriado Do Punho de Ferro Já Mais ou menos Mas principalmente No Demolidor E nessa Do Defensores Que a gente esperava Uma coisa Realmente Grandiosa Não é tanto Eles Os atores Que fazem Cada Cada personagem Principal Cada vilão Principal Eles são Interessantes Eles são bem Construídos A A Sigourney Weaver Ela Tem bastante Foco Nela Talvez Por ser Um nome Mais Mais conhecido Então a história Meio que gira Em torno Dela Ela tem Uma Uma aura Interessante Ela cria Uma aura De poder E mostra Que Eles estão Na terra Há bastante Tempo E não é A toa Mas quando a gente Chega no Vamos ver Uma briga Mais aberta É de se duvidar Que eles Sobreviveram Há tanto Tempo Assim O que Que eles Tem Manipulação Eles manipulam A política Do mundo Isso Isso Manteve Eles Vivos Mas Eu acho Que num Num lance De intriga Que Essa Organização Criminosa Pressupõe É É de se duvidar Que todo mundo Tenha sobrevivido Tanto tempo Eu sei A parte Mística Que É falada Mas mesmo assim Eu acho Que ela é Bem Bem Fraca Podia ter A gente Podia ter Uma coisa Bem mais Interessante Desses Personagens Desses vilões Eu acho Que o grande Destaque É a Madame Gal Desde Da série Demolidor Ela continua Sendo É Foda Ela é Muito Poderosa Em poder De manipulação E em poder Místico É Essa é Uma das melhores Personagens Que eu Acredito Da série Ela tem um paralelo Bem interessante Com o Luke Cage Em espectros Diferentes Da força Um é mal E o outro é bom Eles tem Eles são Ambos Bastante calmos Eles são bem Tranquilos Em qualquer desafio Que aparece Pela frente De certa forma Até centrados Em escolher Vou por aqui Não vou por aqui Mas quando eles precisam Lutar É muito divertido Ver a Madame Gal lutando É muito divertido Ver o Luke Cage Com a sua Superforça E invulnerabilidade Destruindo tudo Outra personagem Que eu gostei Bastante A Colion Wing Ela é bem legal Ela é bem legal Tipo O desenvolvimento Dela As escolhas Que ela faz A capacidade De luta Dela É bem interessante É legal ver A ação Que ela proporciona É uma das Das personagens Esses três personagens Madame Gal Luke Cage E a Colion Wing Foram os que mais gostaram A Colion Wing Faz um paralelo Bem grande Ela é parceira Do Luke Cage Do Do Duny Range Do Punho de Ferro E aí ela Como é uma das melhores Personagens Que eu achei Da série A gente tem O Punho de Ferro Que é um dos piores Personagens Da série Junto com a Electra Não é spoiler Falar que a Electra Vai aparecer No seriado Já está anunciado Desde Desde quem acompanha Os bastidores Mas quem acompanha A série do Demolidor Por exemplo Já indicava O retorno Da personagem Ela volta Ela faz um papel Entre os vilões E Como eu já fiz Na minha resenha Escrita Do Demolidor A Electra A atriz Que faz a Electra Ela é bem fraquinha Ela não convence Em nada Do que ela faz O rosto dela Não transparece Nenhuma emoção Daquela Que ela deveria Estar sentindo E ela tem Ela luta Até que bem Mas Fora isso Ela não convence Nem com aquilo Que ela deveria Com o papel Que ela desempenha Como atriz E como personagem Talvez Tenham escrito Os roteiristas Não tenham feito Uma boa escolha Boas escolhas No roteiro E a atriz Não soube Interpretar Foi Foi muito feio Feio De falha O outro personagem O Luke É o Punho de Ferro O Danny Rand Ele Eu tinha desculpas Para ele Na série do Punho de Ferro Ele estava crescendo Ele é Ele estava Se adaptando Ele ainda é uma criança Ele tem Não sei Qual a idade dele No seriado Mas 18 20 anos Mas a forma Que ele foi criado Ele ainda é uma criança No desenvolvimento Da série Do Punho de Ferro E desse tempo Que a gente Não teve seriado nenhum Até o começo De Defensores Eu esperava Que ele tivesse Um certo amadurecimento Mas ele continua Sendo aquela criança Birrenta E mimada Que Faz o que quer E isso atrapalha Bastante No desenvolvimento Da história Ou na verdade É uma muleta Para a história Se desenvolver Do jeito Que os roteiristas Querem Aquele excesso De episódios Talvez Se tivesse Menos Se tivessem Seis episódios Apenas Melhorava Essa impressão Com o Punho de Ferro Porque ele é um dos Grandes Personagens Responsáveis Por essa Reinteração De De posicionamentos Que me Me deixou de saco cheio Na história O resto A Jessica Jones Ela está legal Na história Ela é uma das Que mais Não tem nada A ver Com os Acontecimentos Do seriado Porém Ela é uma das Que tem mais Desenvolvimento Também Eu não sei Eu não sei Eu não medi Questão de tempo De tela Mas ela tem Um tempo De tela Considerável Se não for Um dos Maiores O demolidor O Matt Murdock Ele tem um Desenvolvimento Ele está É aquele Matt Murdock Completamente Depressivo Que fica um pouco Felizinho Quando vai assistir O uniforme Mas no geral Ele é depressivo E Ele desempenha o papel De forma ok Mas não chama Tanta atenção Os outros personagens Tem a Rosário Dawson Fazendo Enfermeira Noturna Ela está melhor Do que em Punho de Ferro Mas o papel dela Ela é um papel secundário Que estão forçando a barra Colocando ela Como uma das principais Até nas cenas de luta E isso atrapalha bastante Sabe Você sente que Não tem nada a ver Ela está aí Ela está naquela situação Mas mesmo assim Colocam Porque é uma atriz Muito boa E é uma atriz De renome Comparado com os outros atores Bem E aí você tem outros personagens Vários personagens secundários De cada série Aparecem Personagens Que não precisavam Aparecer A Karen Page É uma das que não precisava Acho que só o Fog Nelson Já fazia Já era suficiente Ele tem O Fog Nelson Tem uma participação Bem de leve Mas ela Tem alguma Alguma função A Karen Page Não tem função nenhuma Além de ser A pessoa que está em perigo E tem que ficar Protegida Os outros personagens Aquela A policial Que é A Misty Knight Ela está bem legal Na história Mas o excesso De diálogos Que ela tem No departamento De polícia Forçando a barra Com as pessoas Que ela está protegendo Para contar O que está acontecendo Enche o saco Ela pode pressionar Uma ou duas vezes Mas se ela pressionar Demais Ela não está enchendo O saco das pessoas Que estão lá Ela está enchendo O saco Da audiência Que já sabe O que está acontecendo Tá Eu já entendi Qual que é o lance Eu já entendi Por que você está Pressionando É uma questão De polícia E tal Mas não precisa Mostrar em tela Todas as vezes Então é assim Eles têm altos e baixos Porque Alguns personagens Apareceram demais Sem precisar aparecer E eu acho que isso Atrapalhou bastante A série Tem umas rimas Narrativas Bem interessantes A questão da estética Sempre foi bem marcante No Nos seriados A questão da cor E da música Para cada personagem Pontuando cada personagem Ela é bem tratada Nos seriados Defensores Quando você vê O encontro Da Jessica Jones Com o Demonidor Você vê o vermelho E o roxo Se intercalando O roxo e amarelo Com a Jessica E o Luke Cage O verde Do Punho de Ferro Quando todos Estão na mesma cena Você vê todas essas cores Em alguns pontos Da tela A música De cada um Ela é Ela é Pontuada De forma bem interessante Embora a mais marcante Realmente É a do Luke Cage Por causa dessa pegada Mais A Black Exploitation Que ele tinha O único problema Da música Ocorre na sequência final De ação Que eles colocam Um rap Que eu sei que Que vem do Punho de Ferro E Não colou legal Acho que não teve nada A ver com a sequência Toda de ação Acho que Uma outra música Caberia Ou até Uma sequência inteira Sem som nenhum Só uma coisa mais crua Da briga Que na verdade É uma característica Da série Da Marvel Netflix Então A música Essa música Nesse ponto específico Meio que Destou Acho que Eu consegui Entrar Falar Bastante Sobre o seriado Sem entrar No roteiro Necessariamente Sem entrar Na trama Principal Só O que vocês sabem É que Envolve Esse grupo de heróis Lutando contra o tentáculo Então Acho que eu consegui Fugir De qualquer spoiler Mas Mencionando De maneira geral Qual foi o sentimento Assistindo essa série É uma série Que eu me diverti Eu gostei dela Mas como eu disse Tem esses Esses problemas De Excesso De Excesso De diálogo Que prejudica Alguns personagens Excesso De diálogo Que prejudica A O ritmo Da história Menos episódios Como dizem Em alguns lugares Menos Às vezes é mais E nesse caso Continua sendo Menos é mais Uma história Com Um episódio A menos Talvez Já fosse Suficiente Para ser menos Cansativo Para ter menos Problemas Entre Alguns personagens Embora Isso acho que Não ia ajudar Alguns atores Que são mais fraquinhos Como A Electra E o Punho de Ferro Eu sei que Não vai terminar aqui A gente já sabe De novas temporadas Que estão Estão sendo preparadas Jessica Jones Demolidor Justiceiro São séries Que já Estão sendo Até filmadas Algumas já Estão prontas Os roteiros Estão sendo Preparados Eu não tenho Certeza Eu sei que vai ter Luke Cage E Punho de Ferro Eu não sei Com certeza Como que está O desenvolvimento Dos roteiros De segundas Temporadas Dessas séries Mas eu sei que Há De fazer uma série Dos dois Dos heróis de aluguel Que Pode sair Nesses próximos anos Vamos esperar Eu espero que sim Eu gosto Dessas séries Eu assisto Numa pancada só E Por bem Ou por mal Por altos e baixos Ela Essa Essa franquia Da Marvel Netflix Mantém Um Um Nível de histórias Que se diferencia Das séries Da DC Que eu também assisto Mas Ela se diferencia Por ser focada Em um público Um pouquinho diferente E ter Outras Liberdades Então Acho que vale a pena Que ela continue existindo Que a gente continue Assistindo Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acharam Dessa série Dos defensores O que vocês acharam De toda a franquia De todos os seriados Que foram Feitos até agora Podem falar O que vocês acham Que vai vir Mais pra frente Além do Justiceiro Que Já a gente até viu O trailer No final Então Quem ainda não assistiu Deixa eu passar os créditos Que tem no final No final No final O trailer Do Justiceiro É legal Vale a pena assistir E Bem Comentem aí A gente vai conversando E a gente se vê No próximo vídeo Bolseriado E aí E aí E aí